Jabuti 720p Jabuti 720p Jabuti 720p Jabuti Jabuti vai pro ETV HD agora, velho Ei doido, esse flash tá muito forte Jabuti vai fazendo benchmarks aqui nos PC Jabuti, outro Manolo ali, outro cara que 720p pro YouTube Ei doido, burracha aqui dos computador, tem que botar o benchmark pra favor topar e não parar a música o do Leonardo parou a música eu acho que o dele é o mais ruim mais ruim mais ruim mais ruim e aí e aí e aí tá sendo coiseio bora